Boa noite, meu nome é Andréa Paula, sou do interior do estado de São Paulo e da cidade de Hortolândia. Eu estou fazendo esse vídeo, em primeiro lugar, como uma denúncia do ataque hacker sofrido pelo DCO no último dia 18 de julho e também para me solidarizar com os militantes do DCO e com todos os trabalhadores, porque esse ataque é uma tentativa de apagamento da história de luta de todos nós. Não é só contra o DCO, eu sinto muito, muito mesmo por todos nós e a minha solidariedade sempre e sempre, sempre em luta.